Sempre conservo os amigos leais com carinho, com mimos e matizes. Muitos amigos tenho, quero mais, porque semeiam momentos felizes. Amizade tem a cor do amor mais puro, pintando a vida de azul bonito. Amizade de hoje é do futuro, porque tem as raízes no infinito. Amizade é sentimento profundo que carrega o perfume de uma flor. Ela é tesouro raro neste mundo, por ser tecida na força do amor. São 41 anos de carreira e de muita história para contar. E contar é uma coisa que Marilene sabe muito bem. A escritora tem o privilégio de poder ter participado da vida de muita gente, principalmente das crianças, que certamente ao ouvir seu nome, já ativam na memória um sorriso certo, propiciado por suas ricas prosas e contos. No fim do ano passado, Marilene Godinho lançou seu Almanac, um livro que, como o próprio nome já diz, tem de tudo um pouco, desde histórias folclóricas até atividades lúdicas. Voltado principalmente para o público infanto-juvenil, a publicação foi sucesso de vendas logo no lançamento. Meu pai foi, por muitos anos, farmacêutico em Karatiga. E recebia Almanac, Capivarol, Almanac dos laboratórios que mandavam. E o pessoal, todos os clientes e toda a cidade gostava de comprar. E até as pessoas humildes, pessoas de subúrbio, pessoas da roça, compravam muito, porque ali havia notícias sobre tudo, explicação sobre tudo. Então, o Almanac, a palavra Almanac, deu também um grande impulso à leitura. Você precisa ver a literatura, porque o pessoal lia e esperava pelo Almanac todo ano. E ali o pessoal lia e gostava e comentava, né? Então, a partir daí, eu quis fazer também o Almanac para as crianças, diversificando, falando sobre tudo, para que as crianças também vejam vários tipos de leitura, vários tipos de poema. Marilene também participou de algumas atividades remotas nesse ano, principalmente voltadas para esse último livro lançado. Ela foi homenageada em um recital infantil online, que falou sobre todas as suas obras. E sugeri às crianças que o melhor amigo no tempo de pandemia é o livro. E mesmo que você já tenha lido, o reler o livro é muito interessante, porque você tira do livro coisas que você esteja passando no momento. E como você muda, é bom que a cada mudança, o mesmo livro provoque muitas perguntas e muitas respostas para aquele momento em que a pessoa esteja vivendo, né? Então, o momento foi esse de literatura. A gente escrevendo, solicitando às crianças que façam todo, não façam aglomeração, usem muito a máscara, mas que usem também o livro. A escritora está morando em um condomínio um pouco afastado do caos da cidade. E ela diz sentir saudade dos encontros e das amizades. Cautelosa, Marilene confidenciou que resolveu adotar a natureza e o silêncio como grandes companheiros nesse ano turbulento. Receita apropriada para o ofício que ela tanto ama fazer, a escrita. Nessas mais de quatro décadas de carreira, foram 41 livros lançados, uma média de uma publicação por ano. A escritora nos contou como é o seu processo de escrita e o segredo para se manter por tanto tempo em atividade. Uma vez eu escrevi aquele livro sobre as águas, no reino das águas. Até eles gostaram demais. Teve um grande escritor que falou muito no reino das águas, que eu falo sobre todos os aspectos da água. Desde o riacho, desde a bica, tudo onde tem água eu falei. E foi uma prosa poética. Eu estava na praia, nos 15 dias que eu fiquei na praia, eu escrevi o livro. Agora, isso foi um... raramente acontece. A Canção de Amor para Tiago, que é um dos meus livros mais solicitados e assim mais proclamados, todo mundo gostou muito, esse livro eu já demorei. Porque com a criança com síndrome de Down, então eu tive que fazer muita pesquisa. Fui a Belo Horizonte, falei com muita gente, em Caratinga entrevistei muita gente, porque eu precisava conhecer para poder falar, né? Então, isso aí demorou. Foi quase um ano para fazer esse livro, sabe? A gente ia remendando, colocando mais um pouquinho, então demora muito. Agora, a única coisa que eu preciso é o silêncio. As novas tecnologias têm sido muito utilizadas também no campo da literatura, como no caso dos e-books, aqueles livros em formato digital. Marilene contou que está se preparando também para fazer uso dessas ferramentas, principalmente das redes sociais, para manter uma comunicação mais próxima do seu público. Embora ela reconheça pontos positivos nesse fenômeno, a escritora ainda preza muito pelo texto em papel. Porque a coisa mais interessante é você sentar no seu cantinho, abrir o seu livro e ali fazer a sua viagem. E a criança gosta disso, ela para, ela olha, ela gosta. Então, ali, a pessoa está dentro do livro. Ela é também um personagem do livro, porque ela vai analisando, vai fazendo os seus cálculos, né? E as suas ideias. Este livro impresso nunca vai acabar. Agora, o outro tipo virtual também vai tomando conta. E é muito importante também que a criança leia ali. O importante é ler. Agora, eu acho que é mais cômodo e mais prazeroso o livro impresso para a criança. Com o sucesso do Almanac, a escritora já prepara uma continuação para o ano que vem. Como Marilene preza pelo encontro, pelo abraço e pelo olho no olho, ela disse estar aguardando o momento propício para poder fazer um lançamento presencial. Eu gosto muito de festa. Eu boto o pessoal todo, faço uma festa. E cada festa a mim é um festival. Porque eu boto de tudo. Poemas, danças, teatro, tudo. Então, as pessoas gostam muito. Enche sempre o meu espetáculo. Houve momentos que eu botei mil pessoas e não havia lugar mais que eu fiz do Cine Itaúna. E só havia mil cadeiras. Tive de trazer cadeiras de outros lugares para poder preencher ali a plateia, né? Então, eu sempre sou muito feliz em Caratinga. E os lugares também que eu vou sempre me recebem muito bem. E eu sou muito feliz vendendo meus livros, colocando a literatura em pauta. O almanac está disponível nas principais livrarias de Caratinga. Marilene Godinho deixou um recado especial para os telespectadores da TV Sistec nesse fim de ano. Eu aproveito para desejar a minha Caratinga. Um feliz Natal. Como o povo antigo esperava Jesus, falava o Messias vai chegar. O velho Simeão, quando viu Jesus, disse agora eu já posso morrer, porque já vi o Messias. Assim também, nesse Natal, que possamos dizer, chegou Jesus, chegou a esperança, vamos rezar, vamos pedir a Ele que acabe com essa pandemia, para que o próximo Natal seja ainda mais venturoso do que este. Abençoe a classe médica que tem se dedicado, tem sido altruísta, tem sido caridosa com todos os que adoecem, né? E a nossa Caratinga, há alguns doentes também, então a gente está desejando sucesso para eles no tratamento, que eles voltem bons e sãos, né? Para que possamos sorrir mais nesse Natal.